Música Aqui vou eu Te ouvi, hein? Te ouvi, hein? Te ouvi, hein? Achei você, te ouvi hein Achei você, te ouvi Achei você, ganhei Uhul Aqui vou eu Te ouvi hein Achei, te ouvi hein Te ouvi hein Ganhei Uhul Aqui vou eu Te ouvi hein Te ouvi hein Achei você, achei você Te ouvi Te ouvi hein Achei você, te ouvi hein Ce ouvi hein Achei você, te ouvi hein Achei você, te ouvi hein Ganhei Achei você! Ganhei! Aqui vou eu! Achei você! Te ouvi, hein! Te ouvi, achei você! Te ouvi, hein! Achei você! Te ouvi, hein! Achei você! Te ouvi, hein! Te ouvi, hein! Achei você! Ganhei! Uhul! Aqui vou eu! Te ouvi, hein! Te ouvi, hein! Achei você! Te ouvi, hein! 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 Achei você! Ganhei! Ganhei! Uhul! Aqui vou eu! Achei você! Te ouvi, hein! Achei você! Te ouvi, hein! Te ouvi, hein! Te ouvi, hein! Te ouvi, hein! Achei você! Achei você! Achei você! Achei você! Te ouvi, hein! Te ouvi, hein! Te ouvi, hein! Te ouvi, hein! Achei você! Te ouvi, hein! Achei você! Te ouvi, hein! Te ouvi, hein! Achei você! Te ouvi, hein! Te ouvi, hein! Te ouvi, hein? Achei você! Achei você! Achei você!